Eu paro aqui o EvoCentro da cidade de Catalão, prefeita de Veneza, mais uma conquista para a cidade de Catalão, Nova Liberdade, muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia a Nova Liberdade. Só uma cidade de Catalão do interior que tem uma unidade dessa grandeza, desse tamanho e da importância da geração de sangue para as pessoas que tiveram necessidade de emergência e de usina. Portanto, eu estou muito alegre, nós estamos entregando e nós estamos iniciando. Ainda faltam 195 semanas para terminar nosso mandato e nós estamos apenas na quinta semana e nós vamos dotar essa cidade de obras e benefícios que verdadeiramente vai resgatar a autoestima da população de Catalão. Portanto, eu estou muito alegre, muito feliz. A nossa farmácia já com mais de 150 medicamentos. Alguns nós não estamos comprando, porque a prefeitura anterior ficou devendo e eles só entregam se quitar. A dívida nós não temos como quitar, porque não tem documentação para quitar. De forma que nós vamos ter muita alegria, principalmente no dia 20, na outra segunda-feira, sem ser a próxima, aonde nós estaremos presenteando o povo de Catalão da revertura do convênio com a Santa Casa de Catalão, dando e fazendo o papel que a UPA faz e o papel que a UPA não faz. E vamos dotar a UPA de um centro de especialidade para desapogar o atendimento da Santa Casa. Claro, prefeito. A Secretaria de UPA entrega hoje também, nesta manhã, tem de Catalão e os distritos? Tem de Catalão e os distritos de toda a região, de 14, 18 cidades. E essa unidade do centro vai atender. De forma que eu estou muito alegre, nós dois estamos muito alegres, com certeza, cada vez mais nós vamos dar mais qualidade de vida para a população de Catalão. Esse é o trabalho nosso, aquilo que eu brinquei. Eu casei com a prefeitura. Eu quero fazer, dessa administração, a administração que mais alegria e felicidade vai trazer para o nosso povo. Traz muita agilidade, né, gente? Muita agilidade. Nós não vamos procurar, nós não vamos ter dificuldade. E as pessoas têm que entender também a importância da doação do sangue. Não ser um doador temporário, numa hora só, de necessidade. É continuar fazendo a doação de sangue para que Catalão e toda a região sejam dotados sempre de bolsas de sangue para ajudar os amigos, os companheiros e os cidadãos da nossa região. Agora, para quem? A cidade vai ficar na base também do centro e percorrer os bairros de Catalão. Isso aí é o que está previsto e, com certeza, nós vamos fazer e trazer uma política para que o povo possa entender a importância dessa doação, ou dos bairros, ou de troca em você. Bem, até essa unidade nova, a prefeitura vai fazer aquelas campanhas... Eu não diria isso, isso é importante, mas, por exemplo, a ação, a Secretaria de Ação Comunitária, ela poderia, na prefeitura nos bairros, ela poderia até levar essa unidade e também fazer a coleta de sangue nas prefeituras do bairro, o que vai dotar Catalão de uma diferença muito grande, que agora mesmo nós já acertamos com o Lyons para que nas prefeituras do bairro, e, para a ação social e a própria Secretaria de Ação Comunitária, dotar também do ônibus para fazer o exame de vista, principalmente de crianças.